Níger expulsa forças militares norte-americanas. A junta militar diz que já não se justifica a presença das forças dos Estados Unidos da América no esforço do combate aos disjadistas. Olá, esse é mais um vídeo do canal Esse é o Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. A junta militar que governa o Níger pediu a saída do país das forças militares norte-americanas que ali estão há anos no âmbito do esforço de combate aos grupos de terrorismo islâmico que dominam vastos territórios do Saé, região área subsaariana da África Ocidental. Esta atitude do novo governo de Niamé não é uma surpresa, porque surge escassos meses depois da junta militar expulsar do país as tropas e o embaixador francês, radicalizando a posição anti-ocidental que já existia nos países vizinhos, o Mali e o Burkina Faso. O Níger foi o quarto país da África Ocidental no conjunto da geografia da França e África, que composta pelas antigas colônias gaulesas na África Ocidental após Mali, Burkina e Guiné-Conacre a destronar presidentes através de golpes militares. E todos eles com um vincado e notório programa anti-francês e pro-russo, menos visível em Conacre, que se traduz igualmente por uma postura pouco amistosa com o Ocidente, o que se torna nítido neste passo agora dado pelo Níger ao expulsar as forças militares dos Estados Unidos da América. O anúncio foi feito na televisão estatal por um porta-voz da junta militar, o coronel Amadou Abdramané, que afirmou não se justificar mais a presença das forças norte-americanas, sendo que essas palavras saíram de longas e tensas conversas diplomáticas entre os dois países. O Níger alberga uma das mais importantes bases norte-americanas em África, em H-10, em pleno deserto do Saara. É a partir desta base que é gerenciada a vigilância aérea via drones e aviações estratégicas de toda a África saariana e no Saé, subjustificação do combate ao terrorismo jihadista, sendo uma das mais importantes porque permite igualmente abranger uma das vastas áreas da África subsaariana, incluindo Nigéria, RCA, Chad e Sudão. Esta base, com perto de 700 militares norte-americanos ativos, é de tal modo relevante para os Estados Unidos da América, que de Washington já foi dado um sinal claro, através da enviada espacial para a África, a Mollipin, de que as relações bilaterais poderão ser normalizadas desde que Niamé cumprisse algumas condições. Isto depois de uma primeira reação ao golpe militar de julho de 2023, Washington tem suspenso a ajuda e a cooperação militar com o Níger e depois do que aconteceu ao aliado francês. Ah, e os Estados Unidos da América reagiram. Preste atenção. Os Estados Unidos da América acabaram de reagir ao anúncio no sábado passado pela junta militar nigeriana da ruptura do acordo de defesa em Washington. O porta-forço adjunto do Departamento do Estado norte-americano, Van Dant Pincher, alega terem sido pedidos alguns esclarecimentos sobre o caso. Os Estados Unidos da América têm apenas uma outra base em África, no Djibouti. A base de H-10 e a sua base aérea 201 conta com 70 mil militares americanos estacionados no Níger. A partida compulsiva dos Estados Unidos da América vai privar os americanos de uma base estratégica para o Sahé e a Líbia, que é a via de acesso rumo ao mar Mediterrâneo. Os Estados Unidos, que para evitar este cenário, tinham adotado uma postura consolidada com a junta militar. Washington estaria agora à procura de uma alternativa. Bases conjuntas com a França até poderiam ser um cenário a equacionar na África Ocidental, segundo observadores militares. Chá de Mauritânia, Benin ou Marrocos constam dos países citados. Abre aspa. Uma delegação americana de alto nível declarou-se ao Níger na semana passada para abordar vários assuntos com a junta. Os Estados Unidos estão a par do comunicado de junta de 16 de março, anunciando o fim dos aportes de cooperação militar entre o Níger e os Estados Unidos da América. Este comunicado ocorre na sequência de debates francos com a delegação americana sobre a trajetória da transição. Estamos em contato com as autoridades para obter esclarecimento sobre estas declarações e debater de novo os passos suplementares. Temos o nosso embaixador e respectivas equipas lá e continuamos a debater com eles. A reunião da delegação incluiu trocas de ideias sobre vários temas. O caminho do Níger rumo a uma democracia liderada por civis, o nosso combate comum contra o terrorismo, incluindo o papel de ajuda de segurança americana, a importância de ver o Níger gerir as suas parcerias externas de acordo com o direito internacional. Uma opinião bem sincera é que já estava na hora do Níger se posicionar. Países ali que fazem parte da cúpula da França se posicionarem, como é o caso do Congo Bel, que tem uma ligação muito forte com a França. Claramente o reinado do Ocidente aqui na África está a chegar ao fim. Com essa vitória do Putin, uma vitória bem duvidosa e que, claro, é uma ditadura extremamente feroz, está a investir bastante aqui na África e, com a ajuda da China e dos BRICS, eu acho que a Rússia vai ganhar mais poder ainda. A pena de tudo isso é que o processo vai ser um pouco lento para alguns países africanos. E vale ressaltar também que, além do Níger, a Guiné-Conakry é um país que está a ter pulso firme. E aqui no canal vai sair um vídeo falando sobre os presidentes que já passaram na Guiné-Conakry para vocês salientarem. É isso aí, os Estados Unidos da América estão se lixando cada vez mais e estão tentando implementar bases militares em quase todos os países africanos. E vale lembrar também que, se a gente tiver um histórico abrangente sobre as bases que os Estados Unidos da América têm incorporado em países, só trazem mais guerra. Todo e qualquer país que já tem conflito interno tiver a presença dos Estados Unidos da América, especificamente de uma base militar dos Estados Unidos da América, provoca os dexadistas. E, além disso, também as bases dos Estados Unidos da América em países árabes trouxeram problemas seríssimos. É claro, não estamos a falar que os Estados Unidos da América não fizeram bem nessa missão dela de trazer a democracia para o resto do mundo. Só que tem países que não dá para instalar a democracia. E quando existe uma tentativa errónea, eu acho que o bicho pega e a cobra vai fumar. A prova disso tudo é a Somália. Com a presença dos Estados Unidos da América lá, houve uma guerra violenta. Os povos sofreram bastante. E, claro, a Somália está se recuperando hoje em dia, mas não quer dizer que está isento de guerra. Houve também a presença dos Estados Unidos da América em quase todas as Guiné-Conakry e todos os países que têm ali a cooperação extremamente forte com a França. A mania dos Estados Unidos da América de tentar controlar toda e qualquer política do mundo acho que está a chegar ao fim. Militares estão se rebelando. Ano passado, ouviu-se boato que os Estados Unidos da América queriam meter uma base militar. Tanto é que Angola recebeu o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América. Discute-se essa ideia desde muito tempo. E não é hoje que a gente vem falando sobre algumas teorias específicas. Angola é um país pacífico. Existe conflito interno, mas é um país pacífico. E quase não há guerra mais, ao menos 22 anos. E nesses 22 anos de paz, a gente consegue ver muitas melhorias. Liberdade de expressão está a ser um sonho da população. Com a presença dos Estados Unidos da América, eu acho que o povo angolano não vai ter nem direito de sonhar assim. Parabéns para o Níger e gerem bem o país. Porque senão vocês também vão se fuder pra caralho. Então esse é o vídeo de hoje. Nos vemos na próxima. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Tchau. 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 Tchau.